Eu Pequei Por que, meu senhor, de ti me afastei? Aos erros do passado, por que que eu voltei? Mundo da ilusão foi servido na bandeja Nunca foi tão fácil ver tudo sobre a mesa Mulheres, drogas, roupa de estilo Mais longe do senhor, mais perto do inimigo Viver bem onde, meu Deus, será possível O caminho é estreito pra chegar no paraíso comigo O Espírito Santo já não andava Malícia, ganância é o que me acompanhava O medo, o drama de quando senti o desejo Naquele momento, o real pesadelo Tentei resistir aquela tentação O desejo da carne não voltar pro mundão Mas não consegui, foi mais forte que eu O mais sujo dos homens me afastei de Deus Pai, pequei contra os céus Diante de ti, senhor E já não sou digno de ser chamado seu filho Pequei contra os céus Diante de ti, senhor E já não sou digno de ser chamado seu filho Se fosse um minuto, alegria vira tristeza Sozinho na rua, o certo vi incerteza Reação como se meu semblante está caído Lembrança, saudade de quando era um menino Sorriso e o olhar perdido no horizonte Por trás do monte só se põe e vem a noite Tempos bons, tempos de coração puro Tempos em que o lápis de cor coloria o mundo Sondoma e Gomorra no tempo moderno Observado pelos anjos do céu e do inferno Coração de pedra é o que o homem sustenta Pessoas que não se olha e não se cumprimenta Sempre lá do contrário Vão, estão seguindo, ignorando as palavras de Deus O que está escrito Os dias que eram bons se tornaram dia maus Madrugada que me machuca e não tem um final Paz, peguei contra os céus Diante de ti, senhor E já não sou digno de ser chamado seu filho Pequei contra os céus Diante de ti, senhor E já não sou digno de ser chamado seu filho Lágrimas que escorrem, caem do meu rosto Lágrimas que em ti, senhor Pede socorro, vai me livrar Fugir desse cartível Das armadilhas do laço do passarinheiro Que me dê força para transpor as barreiras Me fazer forte e enfrentar os problemas Negar a maçã oferecida pela serpente Vindo em um pacote burlhado como presente Me dê a vitória diante do inimigo Em nome de quem é santo, senhor Jesus Cristo que foi humilhado por muitos Perseguido, venceu o diabo com a dor do sacrifício Só no seu nome a vitória é certa Só no seu nome o amor vence a guerra Só no seu nome minha alma se alegra Só no seu nome da direita a vida eterna Ai, peguei contra os céus Diante de ti, senhor E já não sou digno De ser chamado Seu filho Digo vós Que assim haverá mais alegrias nos céus Por um pecador que se arrepende Que por 99 justos Que não necessitam de arrependimento Que por um pecador que se arrepende